Olá, a saúde dos adolescentes é tema de uma pesquisa da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. O estudo investiga os riscos de doenças vasculares em estudantes de 12 a 17 anos. Os resultados de 90 participantes já ficaram prontos. 25% apresentaram alterações como obesidade, hipertensão, glicemia alterada e colesterol. No total, 270 jovens vão participar do estudo em Botucatu. Essa pesquisa faz parte de um projeto que será desenvolvido também em Cuiabá, Feira de Santana, Campinas e Rio de Janeiro. Os resultados vão ajudar o Ministério da Saúde a elaborar políticas públicas voltadas aos jovens. Continue ligado na nossa programação.